Meu nome é Danilo Teoro Eu sou nascido em Ituverava, São Paulo Eu moro em Ribeirão Preto já desde 2008 Estou com os meus 37 aninhos Sou vocalista da banda Late in the Day A música significa basicamente tudo pra mim Eu acordo pensando em música Tudo que eu tô fazendo eu tô cantando alguma coisa Eu tô pensando em possíveis letras pra novas canções Eu acho que a música das artes é a que mais consegue mexer com as emoções E consegue mudar o seu humor, mudar o seu dia Salvar o seu dia, de certa forma também Existem algumas canções que me emocionam toda vez que eu canto Uma delas é Tempo Perdido, da Legião Urbana Eu costumo dizer que é a canção da minha vida Toda vez que eu canto aquela música eu sinto a energia da letra dela Eu me arrepio todo Algumas outras também como Interstate Love Song Do Stone Temple Pilots É uma das músicas da vida Thunder Road, do Bruce Springsteen Eleanor Rigby, dos Beatles Canção do Paul McCartney Rocky Rhodes Uma canção de minha autoria Em parceria com o meu querido Ivan Leite Que foi incorporada pela Late in the Day Foi a primeira música feita pela banda Também é uma canção que sempre me emociona quando eu canto Também é uma canção que sempre me emociona quando eu canto O que é isso? O que é isso? All these memories insist I'm keeping track The same old ideas from your will tend to come back The worries about whatever makes you bird blast A text without a comfort is just a pretext Rocky Rhodes Not the ones we sold Have torn apart once intertwined hearts Wind will blow Just as cold as snow And make me start to feel ingenuity and awe There's something deep inside that feels so bittersweet Fleeting glimpses at the sand and then back to my feet Should I try to do things that go beyond my volition? I reckon life's more complicated than a mere audition Nobody's ever said things could go so wrong No anxiety has ever taken so long Rocky Rhodes Rocky Rhodes Not the ones we sold Have torn apart once intertwined hearts Wind will blow Just as cold as snow A star to make me feel ingenuity and awe This whole time I thought I'd overcome Things that proved to be so fearsome Rocky Rhodes Rocky Rhodes Not the ones we sold Have torn us all apart Rocky Rhodes Not the ones we sold Have torn apart once intertwined hearts Wind will blow Wind will blow Just as cold as snow Make me start to feel Feel In the east Something that we sold A star to Set A star to Set A star to Set Saved Youboy O que você achou antes que foi, né?